Uau, família! No episódio de hoje, meu Deus, você vai ter muitas emoções. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, e eu disse nós, porque sou eu entrevistando a Fernanda Barbosa, que é psicóloga, e assim, você vai me ver chorando, porque a Fernanda me fez chorar. Você vai me ver com a macaca, porque a Fernanda me deixou com a macaca. E no fim da live, assim, bomba na certa. Respondemos perguntas de quem estava ao vivo, e você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários. Porque eu estou lendo um por um, junto com a minha equipe, para gerar novos conteúdos para você aqui. Aproveite, divirta-se. Uau, família maravilhosa! Seja bem-vindo à nossa live. Estamos nesse período do mês de maio, repleto de lives e conteúdos para você se desenvolver. Estamos no Aquece, para o dia 20 de maio, às 20 horas da noite, onde, porque não existe 20 horas do dia, mas tudo bem. Aonde nós iremos abrir as matrículas da formação efeitual, que é uma formação completa, para você saber falar em público de forma impactante, seja presencialmente, seja online, seja ao vivo, seja gravado, não importa. Para você dominar suas emoções, saber orquestrar suas ideias, coloca na sua agenda dia 20, 20 horas. E hoje, nessa live, nós teremos uma convidada super especial, inclusive, ela é aluna do método efeitual, ela é psicóloga, e ela está, assim, ó, brilhando cada vez mais nas redes sociais. Ela tem muito para compartilhar aqui com você. E nós vamos falar de um tema que é como você pode se reinventar em todo esse período. E eu, inclusive, fiz uma busca aqui para você, que quando eu vi esses dados, deu uma dor, assim, no meu coração. Mas eu vou partilhar com você. Em especial, a Fer daqui a pouquinho vai entrar e ela vai compartilhar 5 dicas para você empreender. Puxa, Gi, eu nem tenho um empreendimento. Você vai poder utilizar essas dicas para começar o seu empreendimento. E para você que já é profissional liberal, para você que já tem o seu negócio e quer dar um up e utilizar as redes sociais, eu também vou dar algumas dicas para você relacionadas a isso. Em especial, vou responder algumas perguntas, então os comentários estão abertos. Deixa aí a sua dúvida com a hashtag de responde. Ô, Gi, eu estou assistindo no replay aqui no Instagram. Deixe os seus comentários, porque eu estou lendo um por um para trabalhar os novos conteúdos. E se você estiver assistindo no replay pelo YouTube, deixa também os comentários, porque eu leio um por um, eu e a minha equipe, para que nós possamos trazer o melhor conteúdo, o conteúdo mais uau dessa internet para você. Lembrando que é um conteúdo de psicologia aplicado à sua vida, sua vida profissional, sua vida pessoal. Deixa eu ver se a minha convidada maravilhosa já está aqui. Isso, deixa corações, deixa likes, é isso aí. Gente, esse canal é para você. Então, quanto mais você interagir, quanto mais você deixar os seus pedidos, mais eu vou saber o que você está precisando para eu poder te ajudar. Adivinha, minha convidada maravilhosa já está aí aguardando Fernanda Barbosa, psicóloga, entrar para participar, para contribuir nessa live junto com a gente. Oi, Gi! Oi, Gi! Ai, que delícia ter você aqui ao vivo. Diretamente de onde? Conta para todo mundo de onde você é. Maceió, Alagoas. Ô, Gi! Nordeste. E a internet aqui nos conectando. Fê, para começar, se apresenta, fala quem você é, fala um pouquinho da sua formação, quanto tempo você já atua, conta um pouquinho de você para todo mundo aqui te conhecer. Meu nome é Fernanda Barbosa, sou de Maceió, Alagoas, sou psicóloga. Eu já perdi as contas, eu parei de contar já, quanto tempo, acho que... Enfim, já tem uns anos aí que eu sou formada, quase nove, mais ou menos isso, né? Então, eu iniciei na organizacional, atendendo empresas. E aí, depois eu me encontrei, né? Me encontrei na clínica, hoje eu sou psicóloga clínica, tanto online... Hoje só online, praticamente, né? Diante de tudo que está acontecendo. Então, hoje eu sou psicóloga clínica. E eu me encontrei também ajudando pessoas aqui por meio da internet. Então, eu acabei pegando essa minha questão da organizacional, da minha formação e das minhas formações na psicologia clínica, né? E aí, eu criei uma formação também, um curso online, onde eu ajudo empreendedoras a tirarem as ideias de papel, vencendo a insegurança, o medo e a ansiedade, que eu percebi que é o que mais trava, né? Esses empreendedores, justamente. Ou seja, família, mulher certa para falar sobre empreendedorismo, porque ela tem justamente um curso para ajudar as pessoas a trabalhar tudo isso, para conseguir tirar a sua ideia ali, ó. Fazer ela acontecer na verdade. Ô, Fê, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem noção, assim, de quantos vídeos, quantas lives você já fez? Não. Eu perguntei um dia desse ao Michel aqui. Quantas lives tem? Da gente... Acho que tem umas 60, eu acho. Mais ou menos isso. Mas 60 que está gravado. Fora as lives que, tipo, eu entrei com as pessoas aqui, que eu fui convidada. Eu fui convidada, eu convidei e não gravou. Então, sei lá, deve estar mais de 70, 80, alguma coisa desse sentido. Eu acho que você já passou da 100, para falar a verdade, porque com convidados você fez um monte, fora as que você fez sozinha, fora as que você fez, porque você foi convidada. E quando que você gravou o seu primeiro vídeo? Dia 20... Não, o primeiro story foi dia 26 de dezembro de 2018. Não, o primeiro vídeo... Não, mentira. O primeiro vídeo foi quando eu entrei na formação UAU, no efeito UAU. Foi em novembro, final de novembro, que era um desafio para a gente se apresentar lá. Eu me lembro que eu comecei a gravar quando acabou o meu último paciente. Era, tipo, assim, umas 6 horas da tarde, da noite, né? E eu saí do consultório quase 10 horas da noite, porque eu gravava, eu regravava, eu gravava, eu regravava. Nossa, eu saí irritada, liguei para o meu esposo. Ah, eu quero mais gravar vídeo. Não sei o que. Nossa, foi um negócio difícil, mas foi. Foi. Foi lá, cumpri o desafio e foi. Estou super travada, né? Nossa, a diferença é enorme. Gente, ó, essa é uma coisa, para você que está pensando em ser meu aluno, né? Dia 20 a gente vai abrir as matrículas, mas já vou avisando. Para você que está pensando em ser meu aluno, você já fica sabendo que eu vou dando desafio para os alunos. Daí a Fê contando que o primeiro vídeo que eu desafiei, né? Ela gravou, regravou, gravou, regravou, gravou, regravou. Ô, Fê, você sabe o que eu percebo? Quando uma pessoa faz isso, no fim das contas, o melhor de todos era o primeiro que ela fez. É verdade. É verdade. Por isso que o que eu amo, eu digo assim, que eu amo fazer live, eu não gosto de fazer vídeo. Eu amo fazer live porque você faz, é espontâneo. O vídeo que você quer fazer é perfeito. Hoje eu faço o vídeo também, né? Mas a live você faz de forma espontânea. Mas foi bem difícil. Não, e aí assim, você falou do desafio, então você me desafiou, né? Fazer lá o vídeo, tá? Aliás, desafiou os alunos, né? Fazer o vídeo. Aí a primeira vez que você foi analisar, aí você, não, está ótimo, maravilhoso esse vídeo. Vamos para o próximo nível. Eu fiz, eu acho que ela não está avaliando direito, não. Esse vídeo meu ficou muito fraco. Ela não está avaliando. Eu acho que ela vai ficar passando a mão na minha cabeça. Eu não gosto de professor passar a mão na minha cabeça. Nem falei isso para você ainda, né? Aí pronto. Quando foi no próximo vídeo? Foi lapada. Foi na vida de 1.500 pessoas. Uma live. Fê, seu vídeo está chato. Você tem que fazer isso, isso, isso. Acabou. Viu? Cheguei a me emocionar aqui. Gente, essa sou eu, tá? Mas é só o primeiro vídeo. Realmente, é o primeiro, né? Não posso digir muito. Mas depois que a pessoa já sabe o método, que ela já sabe o que ela tem que fazer, aí eu vou exigindo os próximos passos justamente para melhorar. E quando eu vejo, Fê, você hoje, as lives, sabendo que você está com o seu curso online e que, assim, quando a gente vai para a internet, família Uau, a gente, assim, não tem. E eu acho, eu literalmente acho, a gente nunca vai ter noção de quantas pessoas são impactadas por isso. Então, olha só, um dia eu resolvi vencer isso e vir para a internet em 2015. A Fê, em 2018, se matriculou para o Efeitual, novembro de 2018. Novembro de 2018, ela gravou o primeiro vídeo mil vezes até mandar para mim. Depois eu fui desafiando. E no dia 26 de dezembro de 2018, ela sabe o dia exato, ela gravou o seu primeiro story. E está aí hoje. Story todos os dias. Lives. Gravando o seu próprio curso. Fê, isso é Uau. Você imagina que se você não tivesse feito isso lá atrás, será que hoje, em plena pandemia, você estaria tão segura para fazer o que você está fazendo? Com certeza. Primeiro que, além da segurança que tudo isso me trouxe, eu estava falando agora com o Michel, com o meu esposo, né? E com outra professora minha que eu fiz, ó, estou caminhando para fechar a minha agenda. Acho que semana, eu vou organizar esse final de semana. E muito provavelmente, vou fechar a minha agenda porque tem um curso, né? Já estou abrindo a quarta turma do meu curso. E aí, assim, não vou dar conta de atendimento individual. Por quê? E as pessoas estão vindo da internet. Ninguém vem por indicação. Está vindo indicação da internet também, entendeu? Então, assim, é internet. Maravilhoso. Pelo posicionamento. Maravilhoso. 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 E isso, por isso que eu falo, olha, uma das piores dores que o ser humano pode ter é a dor do arrependimento. É a dor de não ter começado antes. É a dor de ter procrastinado. Porque se não fosse essa decisão da Fê lá atrás, hoje ela não estaria pronta do jeito que ela está com a quarta turma arrasando. E você está com a matrícula aberta ou não? Está fechando hoje. Fechando hoje a matrícula da quarta turma. Se tiver interesse, não segue a Fê. Eu fiz um story divulgando o arroba dela. Mas aqui é só você clicar também na descrição desse post. Você que está comigo no YouTube, eu vou deixar o Instagram da Fê na descrição. Você pode conhecer mais sobre o trabalho dela. Se tiver interesse em fazer o curso dela, está aí. Aproveita. Se, poxa, perdi o dia, estou vendo um replay no YouTube, no IGTV, vai seguir a Fê que quando ela reabrir aí uma nova turma, você vai ficar sabendo. E olha, a gente tem vários alunos da Efeito Aula aqui. A Janete, a Azulene. Eu quero que você, que é aluna e que não é aluno, comente aqui o que você faz, qual é a sua profissão. Lembra, você que está no replay, comente também, porque eu quero te conhecer. Com mais eu souber de você, mais eu vou poder te ajudar. E coloca nos comentários se você já empreende, se você já tem o seu negócio ou se você é funcionário. Então, olha, sou empreendedor, sou funcionário ou estou desempregado? Coloca aqui, porque daí eu vou poder te ajudar junto com a Fê de uma forma mais específica ainda. Fê é o seguinte, eu fui buscar alguns dados para a gente falar sobre empreendedorismo hoje, porque é muito fácil a gente falar de empreendedorismo com quem tem uma empresa grandiosa, sei lá, como a Luísa Helena Trajano, que é do Magazine Luísa, maravilhosa, inclusive. Mas, espera aí, e aquele empreendedor que, em dezembro de 2018, gravou o seu primeiro vídeo e hoje está na quarta turma? Então, eu quero trazer casos aqui para você de pessoas para que você possa se identificar mais e mais, por isso a Fê está aqui. Eu fiz a seguinte busca. Antes da pandemia, seis em cada dez empresas fechavam em menos de cinco anos. Seis em cada dez fechavam em menos de cinco anos. Segundo uma matéria publicada na CNN Brasil, e para você que está me acompanhando em especial pelo YouTube ou pelo podcast, eu vou deixar na descrição o link dessa matéria. Eu não sei se eu consigo deixar no IGTV também, eu vou ver se eu consigo, mas se não eu vou fazer um story com um arraste aqui. Na pandemia, mais de nove, peraí, mais de 600 mil micro e pequenas empresas fecharam as suas portas. É muita empresa fechando. E você imagina que não é só a empresa que fecha, são pessoas que trabalham nessa empresa que passam a ficar desempregadas. Detalhe, família Uau, essa matéria foi publicada no dia 9 de abril. Ou seja, de lá para cá, esse número muito provavelmente piorou. Ele aumentou. Mais de nove milhões de funcionários demitidos. É um número muito grande. E hoje sim, eu acredito que através da internet, a gente pode se reinventar. Hoje eu conversava com o Júnior, ele nunca tinha comprado um tênis online. Nunca. Na pandemia ele comprou. Eu estou comprando ovo online. Ovo. Pois é. Tá? Então, assim, são psicólogos atendendo online. São médicos fazendo atendimentos online. São vários profissionais se reinventando através da internet. São pessoas contando a sua história para inspirar outras pessoas. São profissionais que nunca fizeram uma aula online e que agora estudam online ou que vendem seus cursos online. Fê, o que você acredita que é um passo importante hoje para quem quer começar a empreender? Primeira dica. Vamos lá. Primeira dica que foi, inclusive, onde eu entendi que eu entendi o meu trabalho, que o meu trabalho seria uma ajuda, é justamente o autoconhecimento. Por quê? Porque eu percebi, diante de vários cursos, eu tenho um monte de curso de marketing digital, de estratégia, enfim, todo esse processo. E aí foi o que eu percebi, que nesses cursos as pessoas travam, tem a estratégia na mão, mas elas não sabem para onde elas podem ir, o caminho que elas podem seguir e elas travam. Então, a primeira questão é prestar mais atenção no autoconhecimento. Muitas vezes as respostas estão na nossa história e a gente negligencia a nossa história pensando que é só fazer mais uma pós, mais um mestrado e, na verdade, não é. E aí, muitas vezes também, essa questão de fechar empresas e tal, é o que eu percebo também. Muitas pessoas não fecham, não param de vender. Não é porque não sabem vender. É porque não está dando conta da mentalidade, não está dando conta dos problemas, da sobrecarga. E isso vai passar pela questão emocional do autoconhecimento. Então, a primeira coisa é você se conhecer, olhar para a sua trajetória, entender o que te trouxe até aqui, entender algumas forças que você já possui, algumas habilidades que você possui. Maravilhosa. Dica número dois. Dica número dois. Anotei aqui, viu? Dica número dois. Ousadia. Uma das coisas que me fez continuar, aliás, começar e continuar foi a ousadia. Foi o fazer até dar certo. Então, como eu disse, eu fiquei, do meu último paciente, que eu tinha almoçado, né? Eu poderia ter ido para casa, para jantar. Não, eu fiquei lá porque eu queria fazer, porque eu me comprometi que eu mandaria o vídeo para você. Então, assim, a ousadia de fazer até dar certo. Quando você disse assim, quem quer entrar numa live e ouvir comigo no YouTube? Eu fiz, eu quero. Eu não vou perder a oportunidade de ter agido como minha mentora. Ela aproveitava todas. Aproveitei tudo. Eu fui a pessoa que mais aproveitou. Estava lá e você, desse mesmo jeito, você disse assim, vai lá, faz um vídeo aí rapidinho. Cinco dicas, não sei o que eu. Ai, meu Deus. E foi com essa ousadia, fazendo até dar certo, que as coisas aconteceram. Não é pensar que, assim, ah, de primeira veio o resultado. Não, meu resultado não veio de primeira de jeito nenhum. Inclusive, minha primeira turma não vem de nada. Inclusive, eu passei tempo sem ter essa questão de paciente chegando. Eu nunca imaginei que, em meio à crise, eu ia chegar ao ponto de pensar em fechar minha agenda. Então, eu me pergunto, será que não tem dinheiro e não tem mercado? Ou as pessoas não estão sendo ousadas e estão paralisando, né? Então, acredito que é a ousadia e você fazer até dar certo. Aqui tem dois pontos muito importantes que a Fê falou. A ousadia, inclusive, ontem na live com a Paula Gertrudes, a gente falou sobre isso. Se você não assistiu, tá no IGTV e tá aqui no YouTube também, tá no AllCast. A gente vai colocar nas diferentes plataformas, porque tem pessoas que preferem uma ou outra. E é muito importante você ousar e eu desafio mesmo os alunos. Deixa eu contar o que é isso que a Fê falou, né? Então, assim, a pessoa entra para o efeitual e, a partir dessa nova turma, ela tem três encontros comigo. E ela pode participar mandando a pergunta. Eu faço um formulário, mando num grupo que eu tenho com os alunos. E você responde a pergunta lá e eu vou responder. Outro dia me perguntaram assim, Fê. Ah, mas ela responde todas as perguntas ou é sorteio? Meu Deus, se alguém fez uma pergunta dessa, é porque algum profissional por aí, amador, né? Que não é profissional, promete responder as perguntas e, no fim, não responde porque faz sorteio. Eu respondo todas. A live tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Ou a pessoa pode participar ao vivo comigo, igual a Fê tá fazendo. Pode participar por telefone ou pode participar por vídeo. Ah, eu quero que seja por telefone, então eu não quero que fale o meu nome. É anônimo. Beleza. Não, eu quero por vídeo porque eu quero interagir com a Gi. Beleza. Uma vez eu faço por mês isso por três meses. E aí eu lembro que teve uma live que foi isso mesmo. Eu dei um apertão na Fê, assim. Ela foi lá e fez acontecer, né? E você falando isso, Fê, eu lembrei de uma frase que a Nina fala. A Nina também é aluna do efeitual. Nina Secrets, que é uma grande influencer. Quem aí conhece a Nina, coloca aí a hashtag Nina para eu saber quem conhece. E ela fala assim, olha. Peraí que eu tenho que pensar. Antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. Então naquele momento eu vou dar o meu melhor. E esse melhor vai ser uau? Não. E ser uau, aliás, vai ser perfeito? Não. Mas ser uau não tem nada a ver com ser perfeito. Justamente tem a ver de você encontrar a sua melhor versão, vencer esses vedos e fazer acontecer. E tá aí, né? A Fê até hoje, desde 2018, dois anos aqui, ó. Trabalhando. Primeira vez que ela lançou, ela colheu? Que ela lançou o curso? Não. Ela acabou de falar pra gente que ela não vendeu nenhum. E isso é uau, porque ela não desistiu. E nós, empreendedores, nós seres humanos, temos a habilidade da resiliência. O que é isso? Fez, sofreu pressão, não deu certo, mas você vai lá e recomeça. Você vai lá e continua. E é importante você estar acertado de pessoas certas, seguir as pessoas certas na internet pra te ajudar nessa jornada. Arrasou. Arrasou, arrasou. E eu quero... Uma frase... Pode falar, Fê. Uma frase... Complementando essa frase da Nina, né? Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele fala, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores pra fazer melhor ainda. Então é isso. Fazer o melhor agora. É o que eu tenho. Inclusive, é uma coisa que você falava, assim, né? Não fique esperando a câmera perfeita. Nossa, o meu curso foi gravado com o celular. Entendeu? Então assim, a gente foi comprando as coisas aos poucos, né? Enfim, então é fazendo com o que a gente tem, da forma que a gente tem. Exatamente. Perfeito. Pra você que tá assistindo a gente, eu tenho uma pergunta. Você, hoje, não vem pra internet, não grava um vídeo, não faz uma live. Por quê? O que que te trava? Comenta aí. E se você já faz, o que que te faz gravar? Comenta aí também, que eu quero saber. Terceira dica, Fê. Terceira dica é diminuir a autocrítica. É justamente um pouco disso que a gente tava falando também, né? Uma das coisas que mais travam é a gente olhar e, tipo assim, tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso. As pessoas não vão gostar. E, assim, eu tenho na minha mente um story que você fez. Eu acho que eu já era aluna. Eu tenho na minha mente você falando, emocionada, falando, assim, de pessoas que estavam tentando suicídio. E você fazendo um apelo aos psicólogos que viessem pra internet. E eu mandei uma mensagem pra você naquele dia. Eu descobri a minha missão, né? De forma também religiosa, porque eu tenho uma conduta religiosa, né? Eu descobri a minha missão também religiosa na psicologia. Eu fico arrepiada, né? Diante disso. Eu tô arrepiada. Eu não posso lembrar desse dia que eu me emociono. É, pra mim, aquele dia, nossa, eu chorei muito com aqueles seus stories. E aí, tem umas três semanas, mais ou menos, que uma pessoa, eu fiz um, eu, eu dei uma paralisada no início da crise. Eu dei uma paralisada, passei uns três dias chorando diante de tudo. E aí, eu liguei pro meu psicólogo. Eu quero voltar pra minha terapia. Preciso me tratar de novo. Enfim, né? Tô precisando, né? Preciso de ajuda. E aí, eu fiz uns stories falando, né? Eu fiz, gente, olha, eu dei uma paralisada. Por isso que eu sumi daqui. E eu voltei pra minha psicoterapia. E aí, eu tô falando isso pra você, pra você entender que daqui desse lado tem um ser humano. E que eu não preciso ser forte o tempo todo. E você também não precisa ser forte o tempo todo. E naquela hora, uma pessoa mandou uma mensagem pra mim também. Falando que tava tentando suicídio, né? E que depois daquela mensagem, ela foi tocada. Ai, e assim, naquela hora, eu lembrei muito de você. Lembrei do seu story. E pra mim, eu fiz, cara, não, não é só... Aquela frase que você disse, não é sobre você. Não é sobre mim. E assim, Gi, eu falei recentemente. Eu tenho um probleminha na mandíbula. E eu tenho que fazer uma cirurgia, tá? E eu não tirava foto pra aparecer na internet. Eu não tirava foto. E assim, fazer vídeo pra mim, passava por isso também. Porque eu pensava que as pessoas estavam vendo um problema na minha mandíbula, tudo isso. E quando você disse, não é sobre você. Não é sobre o seu cabelo. Não é sobre a sua maquiagem. Cara, eu vi isso acontecendo. Então, assim, fora pessoas que disseram que estavam fazendo... Estavam colecionando as minhas postagens pra sair de depressão. Eu fiz, meu Deus do céu, isso é de verdade. Então, aquilo pra mim foi muito importante mesmo. Diminuir essa autocrítica. Diminuir a autocrítica. Nossa, gente. Eu me emocionei. Pedi pro Júnior de buscar papel. Ele me trouxe tudo isso. Ele tá achando que eu vou chorar muito aqui. Isso é maravilhoso. Isso que a Fê falou é tão importante porque eu falo muito pros meus alunos. Não é sobre você. É sobre o outro. Não é sobre você. É sobre o outro. Não é sobre você. É sobre o outro. Porque na internet vão vir as críticas. E eu super entendo o medo que a gente tem da crítica. Mas, às vezes, a maior crítica vem da gente mesmo. Da nossa cobrança. Da nossa vontade em querer ser perfeito. Do nosso receio de receber algumas pontuações. E quando você deixa de levar a sua mensagem. Quando você deixa de compartilhar o seu conhecimento. Quando você deixa de compartilhar a sua história. Porque, olha só. Às vezes eu recebo perguntas assim. Ah, mas eu não sou psicóloga. Ah, mas eu não sei nem... Eu não estudei nem no colégio. Eu não terminei. Tá, mas a sua história. Ela pode inspirar alguém? A sua história pode ajudar uma pessoa a passar por algo. Porque, gente. Na internet. Infelizmente tem de tudo. E tá cheio de pessoas fakes. Pessoas que fingem ter uma vida saudável. Mas que enchem a cara. Pessoas que fingem que são casadas. E tem um relacionamento perfeito. Ninguém. Ninguém tem uma porra. Desculpa. De um relacionamento perfeito. Ninguém. Todo ser humano discute uma hora ou outra. Porque nós somos diferentes. Então, quando você vê na internet. Um casal muito perfeito. Sabe assim. Aquela família doriana. Seitada na mesa. Essa porra não existe. Isso é mentira. E aí. Você que tem uma história de verdade. Você que sofre de verdade. Você que planta de verdade. Você que fala dos seus medos. Que sente. Tem vergonha de vir. E as pessoas precisam disso. Em especial. Se você é psicólogo. Se você sente dentro do seu coração. Que você tem um chamado. Parece uma coisa assim. Mística. Mas é porque a pessoa sente mesmo. Puxa. Tem algo que eu preciso partilhar. Partilhe. As pessoas estão buscando. Hoje. Eu fiz um story. É o seguinte. Eu estou vencendo a preguiça. Gente. No inverno. É muito difícil vencer a preguiça. Para cuidar do corpo. Da saúde. É muito. Para mim. É muito difícil. Eu estou lá. Vencer a preguiça. Mais um dia. Vencer a preguiça. E aí. Como eu estou acabada. Derretida. Eu estou fazendo uma foto da camiseta. Colocando uma música que me inspira. E para inspirar as pessoas a também vencerem. E eu recebi um monte de mensagens. Uma eu fiz o print. E te publiquei. Puxa. Vê isso. Me ajudou a vencer a preguiça. Valeu a pena. Duas pessoas venceram a preguiça. Então assim. Diminui a sua autocrítica. E dá a cara sol. Não é a tapa. É dar a cara sol. Para te iluminar. E para a sua luz chegar a outras pessoas. E a diversão com a macaca. Foi acionada nesse momento. Passou. Maravilhosa. Quarta dica. Fê. Quarta dica também. Já pegando o link. Você falou da questão das pessoas falsas. E existem. Existem pessoas que falam o que não fazem. Existem pessoas mal caráteres. Que acabam entrando num curso. E pegando aquilo. E divulgando. Como se fosse delas. Então a questão é. Vá por um método validado. Olha. Eu vou lhe dizer. Que. Essa evolução que eu tive. Ela não teria sentido nenhum. Se eu não tivesse. Feito métodos validados. De pessoas. Que realmente estão dando certo. A pessoa que fez aquilo. Ela fez o método. E aí eu peguei aquele método. E segui. Porque o que é que eu mais percebo também. Eu percebo que as pessoas. Compram o curso. Acham que porque elas passaram o cartão de crédito. Está tudo perfeito. Maravilhoso. As coisas vão resolver. E não vão. E eu me lembro muito. De uma coisa que você disse. Também. E lá no curso. Que você diz assim. É igual uma pessoa. Que quer emagrecer. Vai para o nutricionista. Recebe a dieta. Vai emagrecer? Não. Ela tem que fazer a dieta. Então. Pegar o método validado. E fazer esse método validado. Que você sabe que vai ter um resultado. Então. Essa é uma dica que é importante. Até porque assim. Se a pessoa já fez aquilo. Já passou por aquele caminho. Já validou. Significa que dá certo. Então. Para que eu vou ficar quebrando a minha cara. Se tem uma coisa que eu posso fazer. Que dá certo. Perfeito. Perfeito. Ó. A Fê falou três coisas que eu anotei aqui. Eu estou com o meu bloquinho aqui do lado. Um. Do outro ponto ainda. É. Que a Fê falou que ela foi buscar ajuda. Gente. Não tem. É. Vergonha nenhuma. Em pedir ajuda. Tá. Não está dando conta. Peça ajuda. Peça ajuda. Pode ser para um amigo. Pode ser para o seu mentor. Pode ser para o seu professor. Pode ser para o seu psicólogo. Peça ajuda. Não estou conseguindo. Me ajuda. Tá. Segundo ponto. Que eu quero pedir aqui. Encarecidamente. Você que está assistindo esse vídeo ao vivo. Clica nesse aviãozinho que tem aqui abaixo. Manda para os seus amigos. Para dar tempo deles entrarem ainda ao vivo. Para assistirem esse conteúdo. Se você está assistindo no IGTV. Clica no aviãozinho também. Compartilhe com os seus amigos. Para que essa mensagem. Possa atingir o maior número de pessoas possível. E você que está comigo no YouTube. No podcast. Pega esse link. Manda um áudio lá nos seus grupos do WhatsApp. Gente. Assisti uma live incrível. Com duas psicólogas. Falando sobre empreendedorismo. Sobre lidar com as dificuldades. Assista. Porque quando você manda um link. Manda um áudio. A pessoa fala. Opa. Eu vou assistir esse troço aqui. Se é só o link. Às vezes não chama atenção. Mas o link com o seu áudio. Vai fazer a diferença. E nós estamos aqui na família UAU reunida. Eu conto com você. Para fazer esse conteúdo. Alcançar e ajudar mais pessoas. Outra coisa. Você falou de buscar o método validado. Isso é muito. 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 Muito importante. Lá em 1900 Bolinha. Quando eu só atendia na área clínica. E trabalhava dentro do RH. As pessoas falavam assim para mim. Ah. Se indica algum psicólogo. E eu falava. Olha. Quando você for buscar um profissional. Pesquise esse profissional. Em todos os lugares que você puder. E se possível. Converse com quem já fez terapia. Com esse profissional. Para saber se deu resultado. Porque às vezes foram anos de terapia. E só cavucando os problemas. Sem ajudar a lidar. Eu falo que a vida gente. A vida é cheia de merda. A terapia ajuda a gente. A transformar merda. E terapia terapia e crescer com aquilo. E ser feliz na vida. Ah. Lindo. Então. Uma coisa para você fazer. Em especial. Sobre produtos online. Sobre cursos online. Vai no Reclame Aqui. E pesquisa. Vai no Reclame Aqui. E pesquisa. Nós temos a graça. Porque cuidamos muito dos nossos alunos. Quando a gente abre turma. A gente fala. As vagas são limitadas. Abriu. Fechou. Porque aquele número. A gente dá conta de cuidar. Né. E aí. Se às vezes a pessoa está descontente. Com alguma coisa. A gente já vai lá. E busca melhorar. Porque as pessoas têm necessidades diferentes. A gente não tem. Nenhuma. Reclamação. No Reclame Aqui. Você está pensando. Em fazer um curso de uma pessoa. Vai no Reclame Aqui. O que elas falam daquele curso? O que elas falam daquele profissional? Porque uma coisa. É o pitch. De vendas. Na hora de vender. A pessoa promete. Assim. Mundos fundos. Na hora de entregar. Meu amigo. A coisa é outra. Tá. Então assim. Vai. Vai dar uma busca. Vai verificar. Se esse método é sério. Se esse profissional é sério. E a Fê ainda falou outra coisa. Que eu lembrei aqui. Tem profissionais. Tem pessoas. Que infelizmente. Compram o curso. Né. E pirateiam. Se você encontrar o curso da Fê. Ou o meu curso. No Mercado Livre. É pirata. Denuncie. Tá. Tem alguém roubando. E passando a perna. Esse pirata. Não tem uma empresa. Não paga imposto. Não paga o sistema público de saúde. Para ajudar as pessoas. Não paga funcionário. Então a gente precisa ser ético. Em tudo que a gente faz. Segunda coisa que eu lembrei. Teve uma vez. Que a gente recebeu um e-mail. Desse tamanho aqui. De reclamação. A pessoa xingando até as orelhas. Quem é? Ela não. Porque o meu acesso caiu. Mas por onde que eu aceio o acesso? Pelo Google Drive. Hã? Não, gente. O nosso curso. E o da Fê. Eu tenho certeza. Não está no Google Drive. É uma plataforma. Com login e senha único. Exclusivo seu. Se você tem acesso a algo que está no Google Drive. É pirata. Outra coisa. Essa pessoa que deu essa reclamação gigantesca. O que que o cara fez? Ele pegou os vídeos gratuitos do YouTube, Fê. De dejoratória que eu tenho lá no YouTube gratuito. E montou um curso. Ele estava vendendo o que eu dava de graça no YouTube. Os meus vídeos. Aí a gente descobriu e acessou. E tem todos os direitos de imagem e tal. Então, para você ter uma ideia. Como o conteúdo gratuito é bom. Tem alguém vendendo. E aí você também tem que tomar cuidado. Porque se o link não veio de mim. É pirata. É fake. Tá? Então, toma cuidado com isso. Presta muita atenção se o método que você vai começar a seguir. É método validado ou não. Eu tenho certeza que o método que a Fê tem hoje. É o método que ela validou. Que faz parte da história dela. E ela já tem aí quatro turmas. Que ela vem acompanhando com resultados incríveis. Sem contar que ela é psicóloga. Quinta dica, Fê. Quinta dica também conectada com a questão do método. Ela tem um mentor. E de novo, né? O mentor que você entender que aquela pessoa, ela passou de fato pelo caminho e ela tá tendo o resultado, né? Entra novamente nessa questão das pessoas que falam, que fazem, mas elas não estão fazendo. E assim, é justamente você ter essa pessoa que vai conduzir você, né? Que você vai... Poxa, às vezes a gente pensa assim, nossa, eu queria fazer tal coisa, eu queria ter tal resultado, eu quero empreender, eu quero fazer um vídeo, eu quero falar em público e eu não sei o que fazer. Cara, vai lá uma pessoa na sua frente que tá a uma... Como é que fala? Uma distância de dinheiro de você, né? Então, assim, você pode pagar essa pessoa pra ela te ajudar. Mas muitas vezes pra gente, é muito pras pessoas, né? É muito melhor ficar, tipo, naquela dor, naquela dor, naquela dor e não pagar. Ah, não, tô sem dinheiro, tô sem tempo. Cara, não, você tá sem prioridade. Nesse momento não faz parte, você não quer fazer o vídeo e tá tudo bem. Mas pelo menos assuma isso. Assuma que você não... Hoje eu também tô meio... Taca-macaca. Taca-macaca também. Eu coloquei até uma frase lá nos meus stories hoje. Bem assim, pare de tomar decisões erradas e colocar a culpa no destino. Porque aí chega a mensagem assim, ah, eu perdi seu workshop gratuito. Ah, eu perdi tal coisa. Ah, eu perdi as matrículas. Cara, para de colocar desculpa. Se você quer, vai lá e faz. Tem que fazer o mundo... O mundo hoje não é de quem tem diploma. Não é de quem tem diploma. É de quem dá resultado. Se você tem diploma e dá resultado, ótimo. Então busca um mentor que tá dando resultado. E aí você vai conseguir ter essa experiência. Que foi o que aconteceu, por exemplo, quando eu entrei no seu curso. Você é uma pessoa que dá resultado. E principalmente, né? Você é uma pessoa que passou pelo processo de ser tímida. E eu me conectei com essa história também. De ser tímida, de passar por isso. E só fechando, que eu falo muito. Só fechando. O gatilho que me fez comprar o curso da Gi. Tipo assim, eu não lhe acompanhava. Eu comecei a lhe seguir, mas eu não lhe acompanhava direito. E aí o que é que acontece? Teve um dia que eu comecei... Teve uma vez que você fazia umas lives na quinta. E eu comecei a assistir as lives enquanto eu me arrumava para ir para o consultório. Então eu não via live. Eu só ouvia, né? Eu me arrumando e deixava a live lá. Aí você disse, ah, as matrículas de efeito mais estão abertas. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu fiz, o que será isso? Esse curso. E fiquei ouvindo. E aí você falou assim... Você falou alguma coisa do Mário Vergara. O Mário Vergara é meu aluno. Fiz, cara... Olhei para o meu marido e falei, amor, se o Mário Vergara é aluno dela, a mulher é boa. Eu vou entrar... Olha, não foi cinco minutos. Eu entrei, comprei e pronto. Foi meu primeiro curso online. Eu nem paixonejei. Cara, a mulher dá resultado. Então eu fui lá e fiz. Então olhar isso, o resultado. Os alunos, né? Então dá resultado. Exatamente. Isso é muito importante, né? A gente vê quem é que já aplicou e já teve resultados. E tá aqui, ó. Eu fiz questão de, durante essa maratona de lives no mês de maio, chamar alunos. Chamar alunos novos. A gente vai ter alunos nessas lives que entraram em fevereiro para o curso, tá? Desse ano de 2020. A Fê que entrou em 2018. A última vez que eu fiz uma maratona como essa. O meu aluno número um, eu lembro quando a primeira vez que eu abri. Porque quando a gente abre matrícula de curso online, a gente fica assim com o coração na mão, né, Fê? E o primeiro que comprou, eu pensei, caraca, né? Olha só, o primeiro aluno efeito aula. Eu já tinha lançado outros cursos antes. Mas eu lembro dele até hoje e ele participou de uma live comigo. Então, assim, como é importante a gente ter cases de verdade para te mostrar de verdade que funciona. E você que está me acompanhando pelo YouTube, tem conteúdo sobre a primeira palestra do Mairo, como é que foi. E assim, o Mairo é uma pessoa incrível, que eu amo de paixão. Ele e toda a família, assim, a gente acabou se tornando amigos. Mas ele é uma pessoa fora da estratosfera, extremamente exigente, que não perde tempo dele com nada. E para mim foi uma honra ser mentora do Mairo. A palestra dele é método efeitual do início ao fim. Aluna efeitual dentro da plataforma, eu analiso a palestra do Mairo, vírgula por vírgula, mostrando onde é que está todo o método ali. E é uma... Assim, eu... Na minha opinião, só essa palestra já é um curso, né? E fora tudo que tem lá. Ó, Fê, a gente tem algumas perguntas aqui. Eu quero aproveitar aqui mais cinco minutinhos seus, apesar que até... Eu descobri que eu falo muito, meus convidados, assim, são falantes como eu, todos. Eu falo que ela é de cinco minutos, mas é me ver. Eu tinha uma live agora de 1h3, mas aí o povo vai chegando aqui e já vai aproveitando essa live. Ai, meu Deus! Já vai chegando. Então, vamos lá. Mais cinco minutos, ó. Eu vi aqui uma pessoa com um comentário. A Marcia falou, como faz a inscrição do curso? Marcia, não está aberto ainda. Dia 20 eu vou abrir as matrículas. Vai ser uma live às 20 horas, tá bom, amada? Mas você pode já se inscrever. Tem link no feed do Instagram. Tem link no Arraste aqui no Story. No YouTube o link está aqui na descrição. O podcast o link está na descrição. Para você poder se inscrever, porque já tem três aulas a mais do que essa aqui para você se desenvolver. Deixa eu ver aqui. Eu vi um comentário que foi bem forte. Eu não vou encontrar, porque tem muitos. Mas era a... Deixa eu ver. Aqui. A Eliege, ela falou assim. Tem profissionais que salvam vidas. Inclusive, alguém fez um comentário. A psicóloga salvou a vida da minha filha, né? E tem psicólogos que destroem vida. O que você disse sobre isso, Lu? Infelizmente, assim, tem psicólogos que acabam entrando naquela questão de não atender o código de ética. E o que a gente aprende na faculdade, que quando você está no consultório ou independente, né? Você não vai olhar para a pessoa com o seu olhar, com as suas crenças. Não. É olhar realmente a singularidade daquela pessoa. Entender que cada um tem uma história, tem um tempo. Então, realmente, assim, eu tenho uma pessoa que conheço que ela tem transtorno bipolar. Já tem há um tempo. Já é acompanhada. E ela foi ao psicólogo. Quando entrou, a psicóloga disse, pare de tomar medicação. Porque quando eu olho para uma pessoa, eu já digo se ela tem transtorno bipolar ou não. Gente, aí eu penso assim, nossa, ela olhou com os olhos dela, né? Com o que ela pensa. Então, verifica isso também, né? Verifica se você está sendo compreendido. E eu digo sempre, não está dando certo com o psicólogo? Vai embora. Vai embora. Não tem problema nenhum. É, eu digo assim, não fala sobre a competência do psicólogo. Porque comigo já aconteceu do paciente chegar e dizer, olha, Fernanda, já passei por não sei quantos psicólogos e com você deu certo. Mas também já aconteceu do paciente dizer, Fernanda, não me adaptei ao seu jeito. Ok, vai para outra pessoa. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Não é sobre a minha competência. Porque às vezes isso não acontece. Mas se o psicólogo não está sendo ético, denuncia e não fica, não. Não tem como. Falando sobre o uso de medicamento aqui, rapidamente. Se você toma um medicamento para ansiedade, para depressão, você nunca, nunca pode parar ele abruptamente, sem conversar com o seu médico antes. A consequência para todo o seu sistema neurológico é muito pior. Muito pior do que se você continuar. Mas é só, por favor, não. Inclusive, eu fui até olhar aqui na minha agenda. Tem outra aluna que chama Fernanda. E ela é psiquiatra. Ela vai fazer uma live comigo, que eu não divulguei ainda, mas você já vai ficar sabendo aqui em primeira mão. Vai ser dia 20 às 12h30 aqui ao vivo. Porque dia 20 à noite a gente tem a outra live. Mas a doutora Fernanda Bete vai participar falando sobre toda a trajetória. E ela é psiquiatra. Inclusive, ela também está gerando conteúdo nos stories dela. Eu tenho aqui algumas perguntas. E tem infinitas. A Fernanda chegou causando aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr na tela. Gi, você tem um quadro dos sonhos? Dá dica de como ele pode nos ajudar e como partir para a ação. Eu tenho, não necessariamente um quadro dos sonhos, mas eu tenho todo o meu planejamento. Mas a Fê que trabalha com isso, vamos lá. Fê, o que você pode dizer? Então, inclusive, eu tenho também uma aula no meu curso sobre isso. É mural da realização. E aí, o que é que eu instruo? É que a gente coloque lá e coloque no lugar visível. De preferência, por exemplo, na parede que fica de frente do seu quarto. Então, coloca. E eu gosto de uma frase que acho que é do Tolaí Ribeiro, que diz assim. Quando você for sonhar, mire na lua. Se você errar, está entre as estrelas. Então, não ter medo também de sonhar. Porque, às vezes, a gente vai colocando os nossos sonhos dentro de uma crença. Então, não ter medo. Coloque o seu sonho e foca nisso para que você tenha mais motivação para continuar. Temos mais uma pergunta aqui. Qual foi o sentimento ou insight que fez você dar o primeiro passo para chegar onde você está hoje? Eu aprendi também com a Gi que algumas pessoas tomam decisões pela dor, outras pelo amor. Eu tomei pela dor, tá? Então, assim, eu estava fazendo um resumo rápido. Eu estava em sete lugares ao mesmo tempo. Entre organizacional, avaliação, não sei o que, não sei o que. Estava cansada da rotina, de não fazer o que eu amava. Pensei que eu ia ser mais feliz numa CLT. Então, fui, fiz uma entrevista, passei. Fui altamente infeliz. Perdi tudo. Aí, eu saí desse emprego e perdi os sete que eu estava. E aí, eu fiquei desesperada. E agora? O que é que eu vou fazer? Aí, eu pensei, eu preciso colocar a minha cara para começar a fazer esse marketing, né? Então, foi quando eu vi o curso da Gi. É isso que eu preciso. Eu preciso colocar a minha cara no mundo. Colocar a minha cara no sol. Então, o que me fez ter um insight foi a necessidade de eu agir pela dor. Eu vou aproveitar que a Fê é psicóloga para ela responder essa também. Como faço para minimizar a ansiedade? Aumentou muito nessa quarentena. Choro do nada. É uma coisa que eu sempre falo lá também no Instagram. É para você prestar atenção no que você está pensando, tá? Então, presta atenção. O que é que está acontecendo aí? O pensamento que você está tendo. Será que ele tem evidências concretas de que isso pode acontecer? Porque, às vezes, a gente está pensando. Ah, o mundo vai acabar. Tem evidência que o mundo vai acabar? Então, presta mais atenção no que você está pensando. Para de ver tanto jornal. Para para respirar fundo. A gente esquece de respirar, né? Então, para para respirar fundo. E se estiver precisando, de novo, né? Busca uma ajuda. Tem tanto profissional, então busca uma ajuda. Exatamente. Próxima. Como você começou sua trajetória na internet até ter seus cursos? Então, né? Comecei fazendo os vídeos. Primeiro. Fiz o primeiro vídeo que eu mandei lá na plataforma. Então, foi fechado, né? E aí, depois, eu fiz stories. Depois, dos stories, eu passei para um vídeo. Do vídeo, eu fui para uma live. E aí, essa professora, né? Teve outra professora que me disse assim. Faz agora 30 vídeos seguidos. 30 stories. 30 dias seguidos de stories. Aí, a gente fez. Você vai fazer 365 seguidos. 365 dias seguidos. Eu fiz. Ai, meu Deus do céu. Enfim. E aí, depois eu fui para a live também. Que você me disse. Fernanda, vai fazer. Faça a live uma vez por semana. Então, comecei a fazer live uma vez por semana. Enfim. E aí, as coisas foram acontecendo nesse processo. Até que eu entendi que as pessoas estavam querendo. E eu poderia lançar um curso online. Fazendo um método validado também. Então, para fazer o meu curso, eu também comprei um método validado para isso. Ah, vamos lá. Mais uma pergunta. Tem várias. Mas eu vou selecionar mais duas, gente. Porque a Fê vai fazer outra live daqui a pouco. Espera aí. Tem várias. Ah, meu Deus. Então, mas se eu pôr a pergunta aqui, aparece o nome. Então, eu não vou pôr a pergunta. Ela falou assim. Então, vamos aproveitar que o Michel é apoiador e ajuda a Fê nisso tudo. E aí, Fê? Como é que faz para trazer o marido juntos? Olha, eu acredito o seguinte. Você vai compartilhar. Eu sou muito a favor de compartilhar a vulnerabilidade, tá? Então, compartilha a tua vulnerabilidade com essa pessoa que está do teu lado, ok? Mas não foca nisso. Às vezes, a gente fica transferindo. Ah, porque a Gi trabalha com o Júnior. A Fernanda trabalha com o Michel. A fulana... Cara, de repente com você isso não vai acontecer. E tá tudo bem. Muitas vezes as pessoas que não nos apoiam estão dentro da nossa casa. Mas isso não pode impedir a gente de continuar. Então, pode ser que dê certo. Você vai mostrando. Vai mostrando os resultados. Se ele quiser bem. Se ele não quiser, segue o teu caminho. Você não nasceu calada comigo, não. Viu? Viu? Bom, Fê. Tem várias outras perguntas. Eu vou responder. Mas eu quero respeitar a sua agenda. Porque eu já desrespeitei a sua agenda. Muito, muito, muito obrigada. Sinta-se abraçada aqui por mim. Por toda a família UAU. Continue a sua jornada. Porque é só o começo. Ah, é só o começo. E eu consigo ver muitas coisas aí na sua trajetória ainda. E lembre-se sempre, Fê. Não é sobre você. É sobre o outro. Eu sei que na trajetória de empreendedor, quando algo não atinge a nossa expectativa, a gente fica frustrado. A gente fica chateado. Mas tem muito mais por vir, tá? Continua firme na sua jornada. Do fundo do meu coração. Muito obrigada. E para encerrar a sua participação aqui, o que você gostaria de dizer do fundo do seu coração para quem está aqui com a gente? Do fundo do meu coração, né? Eu... Uma coisa que me faz comprar um curso é conhecer também e me conectar com a integridade da pessoa que está fazendo. E eu me conectei muito com a sua integridade, me conectei muito com a sua história, quem você é de fato, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão. Você sabe disso. Porque eu tenho gratidão a você por tudo que você fez. E é isso. A gente precisa olhar em meio a tantas mentiras. Nós precisamos buscar as verdades. Então, busca a verdade que está na internet. Não fica aí achando que tudo é verdade. Porque não é. Nem tudo é verdade. Então, procura olhar quem de fato está mostrando quem é. E você é o que é, né? Isso é muito... Eu fico muito feliz por isso e por vocês me apoiarem. Quando eu digo vocês, você e o Júnior, né? Porque hoje também me dá feedback. Então, por vocês me apoiarem e estarem sempre presentes. Ó, beijo para você. Beijo para o Michel maravilhoso. É que vocês continuem a sua jornada. Obrigada, Fê. Beijo, tchau. Gente, foram muitas perguntas, mas a Fê tem compromisso. E eu vou responder aqui, tá? Para vocês. Não vou deixar as perguntas na mão. O que fez a Fernanda entrar para a psicologia? Daí essa daqui passou. Desculpa, foi mal. O Efeito Uau é um curso ou é uma mentoria? O Efeito Uau... Deixa eu pôr aqui essa pergunta na tela, né? O Efeito Uau, ele é um curso 100% online. Na hora que você entra, tem muito conteúdo lá dentro. Todo organizado, no passo a passo. Você vai trabalhar suas emoções. Você vai trabalhar seus medos, seus objetivos. Qual é realmente o seu propósito. O que vai te fazer manter firme na sua jornada? De dar palestras, de dar treinamentos, de gravar cursos, de gravar vídeos. De se posicionar na internet. E tem três encontros de mentoria comigo, tá? Não é mentoria individual. É mentoria com a turma toda. Uma vez por mês. Eu mando um formulário. Você coloca todas as suas dúvidas lá. Todas. Essa dúvida é besta. Põe. Essa dúvida aqui é complexa. Põe. Lembrando que para responder essa dúvida, você pode mandar a pergunta por escrito. Você pode participar comigo por telefone ou participar comigo por uma videoconferência. Tá bom? Então eu acompanho os alunos por três meses, sempre respondendo todas as perguntas. Não é sorteio. Existe muita burocracia para lançar um curso online? Não. Não existe muita burocracia para lançar um curso online, não. Inclusive, nessa turma agora do Efeito Uau, a gente vai colocar um bônus novo. O que é um bônus? Bônus é assim. Tem todo o curso e a gente vai colocando algumas palestras que elas são independentes, mas a gente dá de presente para os alunos. E essa palestra vai ser quais são os passos a passos para você ter o seu curso online. Eu ensino você a fazer um curso, a montar todas as suas ideias, mas a gente vai ensinar também como é que você monta uma plataforma, como é que você coloca as aulas lá, que aplicativo você tem, que plataforma que você vai. Tudo vai ter uma aula sobre isso, tá? Quem vai fazer essa aula é o Junior Souza, que é meu esposo e meu sócio e quem cuida dessa parte aqui na empresa. Deixa eu ver aqui mais uma outra pergunta. Família, eu quero saber se esse conteúdo agregou valor, se a entrevista com a feira agregou valor para você. Deixa aqui nos comentários a hashtag valor, que esse é um feedback muito precioso para mim e eu tenho certeza que para a Fê também, tá? Essa daqui eu já respondi, que eu não podia mostrar o nome. Essa daqui, ela vem em dois pedaços, a pergunta. Então, o primeiro pedaço é esse daqui. Sou jornalista e lancei um programa de jornalismo. Chama-se Reinvente-se. É um jornalismo virtual. Muito bom, excelente esse. Gostei muito e gostei, inclusive, do nome. Aí a pergunta é, como monetizar isso? A primeira coisa, que a Fê, inclusive, ela falou, é você gravar conteúdo com constância e de valor. Você tem que honrar o tempo do público que está lá com você. Feito isso, depois você vai pensar em monetizar isso. Tem gente que quer monetizar antes de dar algo de valor para o público. E não. O efeito, para você ter uma jornada longa, não é um negócio passageiro, tá? Vou levantar uma graninha aqui rapidinho. Não. Para você ter um negócio consistente, é esse o formato. Então, tudo começa você gerando conteúdo de valor. E quando você entra para o efeito UAU, uma das coisas que tem nessa sessão de mentoria é Gi, eu quero que você analise meu Instagram e dê feedback. Eu vou analisar. Gi, quero que você analise meu YouTube e me dê feedback. Eu vou analisar. Gi, eu quero que você assista esse vídeo e me dê feedback. Eu vou analisar e vou te dar feedback. Gi, eu montei esses slides aqui para uma palestra que eu vou fazer online. Ou que eu vou fazer presencial, não importa. E eu quero que você me dê feedback. Você vai ter o feedback, tá bom? Outra pergunta aqui. Como lidar com algo que eu não gosto em mim? Que seu dia seja UAU. Beijo maravilhoso. Que seu dia seja UAU também. Que o nosso dia seja UAU. O que você não gosta em você? Duas coisas. Uma, aceita. E duas, trabalha. Não é porque você aceita que você não vai trabalhar. Mas, puxa, eu não gosto disso em mim? Então, eu vou lá e eu vou melhorar. Eu vou me desenvolver. Como eu falo para os meus alunos, tem até um quadro aqui, ó. Hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. Sempre. A gente nasceu com toda a capacidade biológica para se desenvolver sempre, 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 sempre. Gi, como melhorar a minha comunicação? Amada, a gente melhora a comunicação se comunicando. Se comunicou, analise-se, dê feedback a si mesmo e peça o feedback de uma pessoa que você confia, que tenha uma bagagem para isso, para que você possa melhorar. Mas esse processo de melhoria, ele se faz no caminho e não na teoria, tá bom? Por isso que, inclusive, eu vou desafiando os meus alunos a gravarem vídeo. E aí eu dou feedback, eu vou conhecendo. É bem de pertinho o acompanhamento mesmo. Gi, eu procrastino muito. Como melhorar, amada? Seleciona um objetivo que você quer. Uma ação que você queira fazer. Vai lá e cumpra. Cumpriu, celebra, vibra e aí bora para o próximo passo. Uma coisa que a gente trabalha muito na psicologia chama aproximação sucessiva. Você não bota o desafio de uma vez. Você vai fazendo uma aproximação para que aquilo realmente aconteça, tá? Como me impor diante de um público? A gente não se impõe diante de um público nunca. A gente se conecta com um público como? Sendo autêntico e tendo ali um método para fazer isso, para gerar essa conexão com as pessoas. E última pergunta que eu vou responder aqui. Meu Deus, gente. Quantas perguntas? Jesus, o Cristo. Tá, nem vou pôr na caixinha. Vou escolher uma questão aqui. Gi, responde a minha pergunta, por favor. Dai, onde está a sua pergunta? E para quem vai começar do zero? Amada, começa gravando um story. Você já está aqui comigo no YouTube, no Instagram, faz o seguinte. Terminou essa live, pega o seu story, olha no olho da câmera e fala. Acabei de assistir uma live com a Giseline e com a Fernanda. Marca as duas. E o meu grande aprendizado foi. Pronto. Você já começou. Dai, quero muito responder a sua pergunta. Mas cadê ela? Como faço para ter coragem para fazer uma live? Vai sem coragem mesmo. Vai se borrando de medo. Mas se prepara. O que você vai falar? Qual é o objetivo? Tá bom? Se prepara. No meu site, gisquedo.com.br livros. Vou deixar o link aqui para você. Tem um livro gratuito, palestras UAU. Leia aquele livro que vai te ajudar. Achou? Tem uma pergunta aqui da Fernanda que é assim. Esse método UAU é para qualquer profissional ou apenas psicólogo? Não, amada. É para qualquer profissional. A gente tem professor, a gente tem advogado, a gente tem dentista, a gente tem coach, a gente tem psicólogo, a gente tem... O que mais, Júnior, me ajuda? Enfermeiro. Empresário. Empresários. A gente tem pessoas que não têm formação acadêmica. A gente tem pastores, a gente tem padres, a gente tem freiras. Tá bom? Importante eu dizer... No dia 20 eu vou explicar tudo. Põe na agenda. 20 horas. Importante eu dizer que essa live pode acabar a qualquer momento, mas amanhã tem outra. E outra coisa que é importante eu dizer é que o método efeitual, quando você se matricula, você tem 30 dias de garantia. Isso quer dizer que você compra o curso, faz o curso. Se em 30 dias você falar, ah, isso aqui não é para mim não. Você pede seu dinheiro de volta. Tá bom? Pode falar. E também, a gente está falando de várias coisas na internet por causa do momento, mas o efeitual é para quem quer dar palestras, treinamentos, posicionar corporativamente. A sua experiência de quantos anos está no treinamento corporativo, Júlia? 20 anos. Mas eu atendo individual? Lívia, eu atendo num processo de mentoria individual. No site de esquerdo, você encontra tudo. Você encontra os livros, você encontra a mentoria, depois vai lá. Tá bom, amada? É, a gente tem uma outra boa aqui, que é a seguinte. Quero lançar meu curso de terapia cognitiva comportamental. Eu consigo? Consegue! Que amada, consegue! Eu vou amar ajudar você no efeitual a poder se posicionar e lançar isso. Consegue! Dia 20, vem. Vem para o efeitual. O que mais, Júlia? Me ajuda, porque eu estou perdida. Ela que abriu consultório de neuropsicologia. Ela trabalha com autismo. Dá para fazer online? Dá para fazer online. Dá para atender as pessoas. Dá para atender as pessoas, principalmente os pais, tá? Fazer um processo de orientação para pais. As pessoas que têm transtorno do espectro autista sofrem demais. A família não sabe lidar. Amada do céu! Já começa a gravar conteúdo hoje no Instagram. Hoje. Que dica que você pode dar para as famílias para ajudar? Amém! A pergunta da Day está aqui, ó. Gi, minha filha teve transtorno de personalidade. Hoje ela está bem. Mas, às vezes, fico sem saber como lidar. Falar, reclamar algo com ela. O que eu devo fazer? Amada, duas coisas. Uma, se você puder, faz um processo terapêutico para te ajudar a lidar com isso. Com um psicólogo bom, tá? Duas, se você não puder fazer um processo terapêutico, faça o curso Minha Melhor Versão porque ele vai te ajudar com todos os relacionamentos. O curso está aberto. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você saber mais. Nesse período de quarentena, ele está com 60% de desconto. E você tem 15 dias de garantia, tá bom? Agora, Gi, não tenho dinheiro para nada. Vai para o canal do YouTube. Tem mais de 1.200 vídeos lá. Assista um vídeo e pega um caderno. O que eu aprendi com esse vídeo? Anota. O que eu vou aplicar? Anota. E trabalhe o seu relacionamento com você e com a sua filha porque vocês nasceram para ter uma vida UAU e ela também, tá bom? Ela também. Família UAU, tem mais? Quer falar? Uma última aqui do Paulo. Não é acabado nada essa live. Trabalho com logística, mas com ligação direta com a liderança de pessoas. Como manter todos motivados nesse momento de pandemia? Amado, primeiro, você pode mandar um conteúdo para a sua equipe via WhatsApp, fazer teleconferências, fazer palestras online com eles. As reuniões que muito provavelmente você fazia no presencial, fazer online. Segundo, você pode trabalhar isso em você porque a sua postura vaza pelos foros, a sua autoestima, a sua autoconfiança vaza pelos foros e você vai inspirar outras pessoas, tá? Agora, se você tiver alguma dúvida a mais, não só você que fez a pergunta, mas família UAU, manda um lá no 439-9601-1841. Se você tiver dúvida sobre os cursos, sobre a formação, manda lá que eu e a minha equipe vamos estar aqui para te ajudar. E nós temos 1 minuto e 25 segundos restantes. Tem mais alguma pergunta que você queira falar, Ju? Tem o grupo do Telegram. A gente tem grupo no Telegram que eu mando conteúdo a mais. Eu vou pôr um arraste aqui no story e vou deixar o link para você na descrição desse episódio. O que mais? E eu quero te dizer o seguinte, do fundo do meu coração. Fernanda começou a gravar o seu primeiro vídeo em novembro de 2018, quando ela entrou para o Efeitual. E dois anos depois, nem dois anos depois, quando aconteceu a pandemia, ela estava pronta para se adaptar e fazer acontecer, segura para gravar vídeos. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei. A dor do arrependimento, de não se preparar, de não se desenvolver, é uma das piores dores que o ser humano pode experimentar. E se você acredita que você está no momento para investir em você, coloca na sua agenda, dia 20 eu vou abrir as matrículas do Efeitual. Vem, que eu vou amar ter você junto comigo dentro dessa família tão seleta, onde um cuida do outro, quem é aluno sabe do que eu estou falando. Porque esse é o momento para você se desenvolver. Um beijo e a gente se vê amanhã em mais uma live, meio de vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho